Fala meu amigo pintor, beleza? Tudo bom? Lembra do vídeo anterior que eu fiz o recorte? Risquei e fiz o recorte? Tem um vídeo aí no canal aqui embaixo que vocês vão encontrar Então, hoje eu estou fazendo a parte de finalização desse piso aqui Estou trabalhando com uma tinta piso Cor concreto, já está feito as duas demãos de recorte Agora eu estou finalizando a última demão de tinta de peso Estou trabalhando com uma pressão de mil a mil e quinhentos Mil PS de pressão e um bico quinhentos e quinze Equipamento SM10 Plus, CETEC Estou no quarto andar Vou fazer o vídeo inteiro, vou mostrar um pouquinho para vocês a aplicação Estou começando dos canos, pessoal Pego aqui Por que? Se eu for assim, diretão A chance de eu bater lá e sujar e criar o overspray Que é a névoa aplicar aqui na parte clara Aqui onde está a borboleta aqui É gigantesca Aí é o que acontece, bicho Já está pintado de fábrica Já veio na cor da fábrica O revestimento Então aqui é capricho Sem descuidar Então eu venho aqui Para aqui Aí eu vou de encontro Fechei Não sei se vocês viram Vou agachar aqui e tentar fazer Calma aí Aí eu pego aqui e emendo Então não tem segredo, é prática mesmo E a porta, como que a gente vai fazer com a porta? Já foi recortada, está vendo? Vamos lá Vou fechar ela aqui Está um recorte dessa largura aqui Daqui para lá já está um recorte O que eu vou fazer? Daqui para cá Vou trazer esquerda e direita Fiz aqui Vou passar longe, viu? Feito Não tem uma sujeirinha lá na porta Limpinha Então é isso aí Opa, aqui eu já vou mais calma Porque eu estou chegando perto Do canto da parede Então vem aqui E assim vai Esse edifício aqui Ele tem Oito andares Aqui é O cálculo que eu fiz aqui Não fiz o levantamento de metragem, tá? Mas o cálculo aqui é Como posso dizer? É duas horas de trabalho E a máquina está na mangueira de 15 metros A máquina está no quinto andar A máquina está no terceiro E assim eu vou descendo ela Até chegar lá no té Tá? Então é isso aí pessoal Vamos lá Para finalizar o vídeo Diluição Diluição Eu fiz uma diluição de 15% E aqui Vamos lá Fala para mim Se eu tivesse fazendo isso aqui no rolo no pincel Eu estaria aqui hoje no mínimo Dois caras Ponto de pincel E um no rolo Né? Hoje eu estou aqui Sozinho Tá? E vamos que vamos Que a gente não pode parar Pessoal Quero agradecer aí A todos vocês que vêm acompanhando o nosso canal Qualquer pergunta aí A gente está para tentar É A gente responde Dentro daquilo que a gente A gente vem aprendendo Tá? E Gostou? Deixa o joinha Compartilhe o vídeo Se inscreve no nosso canal Tá? Até o próximo vídeo aí E fiquem todos com Deus Valeu rapaziada Tome tinta